Tava casada, agora tô na pista Porque essa maluca quer mandar em mim Briga todo dia, me pode me xing Porque a pista tá saudada, vivo não paga nada Eu tô na envoada e não volta atrás Se está pera na balada, tô ligando pra nada Já tomei doidada, ela que tá bom demais Se solteiro é bom demais Mas patricinha vem sentar pra mim O verão já tá chegando É eu voada em Guarapari Se solteiro é bom demais Minha banquinha vem sentar pra mim Saiba que eu quero caminhar Saiba que é meu amor Minha banquinha vem sentar pra mim Mas thema antis Asamtei analiza You reflect and it's out of mind Cause we're going in my head And I'm fucking full of stuff Like a chain, it's no place We're going to the sun Just to join on on this mess So we're trying to play through To decide to be strong Ser solteiro é bom demais A patricinha vem sentar pra mim O verão já tá chegando É voada igual a pele Ser solteiro é bom demais A patricinha vem sentar pra mim O verão já tá chegando É voada igual a pele Pode me fide, pode me fide, pode me fide Pode me fide, pode me fide, pode me fide Pode me fide, pode me chupa Na cama me chama de puta Você anda na sua piroca 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 Igual a minha duta Pode me fide, me chupa Na cama me chama de puta Você anda na sua piroca Igual a minha duta Você anda na sua piroca 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 Igual a minha duta Não precisa brigar Se organizar todo mundo trepa Então já é, já é, tua vez já foi Quer te varar, moleque, a putu porque foi põe Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa A putu porque foi põe Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Tô organizado, todo mundo é o trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Tô organizado, todo mundo é o trepa Vem tá na piscicinha, tá na frente, eu meto bala No olaria, só tem fim de tipo de assado Pra um ano, no ato, mas nunca basta a cara Do tete a tete, do nambanco, meu kit, as de água A topa do B.I. é só minha nova exposição De lábio de lábio do Alemão Passou-se com força na pique dos cria Toma sequência de vulcazão Chacana peruca nessa perna Por isso de lábio de lábio do Alemão Passou-se com força na pique dos cria A topa do B.I. do B.I. do B.I. do B.I. do B.I. do B.I. Botando com o chip feto e o corola do meu Rafa do bem e foi na pista botando o bagulho doido Botando com o chip feto e o corola do meu Corola do povo, corola do povo, corola do povo Corola do povo, corola do povo Que demorou o louco, que demorou o louco Baixa preto nas intimadas O bê por e o louco, tá com a preta ativa A mastermasa vou, a mastermasa A mastermasa, let's go Let's go E vindo, e vindo, o corola, e vindo, o corola 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 Seu amor na frente e tu atrás, o que louco só pra você, o que louco só pra você, o que louco só pra você Vem, ela corre, corre e gira o meu vilão DJ Murilo Loupa, sei pra você, o que louco só pra você, o que louco só pra você Vem, ela corre, corre e gira o meu vilão DJ Murilo Loupa, sei pra você, o que louco só pra você, o que louco só pra você Vem, ela corre, corre e gira o meu vilão E bateram uma rapa pra rapaziada e tomaram uma serva bem gelada Eu o que era alho, era, era, era alho, era alho da cabeça roxa Eu o que era alho, era, era alho, era alho da cabeça roxa Era alho, era alho, era alho da cabeça roxa Era alho, era alho, era alho da cabeça roxa Tapo seco, tapo seco, tapo seco não Tapo seco, tapo seco, tapo seco não Tapo seco, tapo seco, tapo seco não E aí, Zangão? E aí, Zangão? Se eu tô de pistola, ela me nota na hora Me olha sorrindo, corretou na minha troca O mano, o mano, o Zangão que pra base hoje te convoca Ela mesmo disse que tá pro passo foda O mano, o mano, o Zangão que pra base hoje te convoca Ela mesmo disse que tá pro passo foda Médico foi sequinho na teta Eu tô que tô, tô que tô no bi Tranquilo, mais tarde eu vou lá paria sai Tato dos alemão, passar rar na minha 40 porrada, aí meu meu Batapro, balba de viva de viva de viva Tô da pro gerente, tô da pro Zangão Vai zangão, filha da puta Seu filha da puta Pode bok 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 né Seu gostoso Esse é pique do rolaria Esse é pique do rolaria Poteiro é porra, pipurra, pipurra Aqui é pra sentar a blabini Puleiro já tá porra, 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 porra Pule seu gostoso Pule seu gostoso Esse é pique do rolaria Pule seu gostoso Pule seu gostoso Pule seu gostoso Esse é pique do rolaria Pule seu gostoso Isso é pique do rolaria Isso é pique do rolaria E Guarapá medir barbolado No carro o bicho Ficou as gata do Lifan Tudo fica mais bonito Pule seu gostoso 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 A CIDADE NO BRASIL